O ser humano em momentos de estresse, de medo, reage de três formas. Ou ele foge, ou ele fica paralisado, ou ele luta. Porém, entre o momento de paralisia e o momento de luta, pode levar muito tempo. E esse tempo pode ser crucial entre ganhar ou perder. Por isso é importante entrar em ação o mais rápido possível. Não é reagir, mas agir. Tomar todas as medidas imediatamente, ou seja, lutar já. E esse é o momento em que temos que agir rápido, tomar a responsabilidade e fazer a parte que me cabe. Como, por exemplo, fazer o isolamento social, a higienização física, os cuidados com a saúde mental, como acalmar a mente, através da meditação, da oração, manter o foco em coisas boas, em pensamentos positivos. Também cuidar da religiosidade, da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade é perdoar, ser alegre, generoso, ser útil a quem precisa, ser tolerante, ser grato e muito mais. E se a sua preocupação é de forma profissional, você sabe que esse período vai passar. E quando passar, você também deve estar preparado para agir. Por isso, nesse momento de espera, deixe a sua flexibilidade e resiliência entrar em ação. Flexibilidade é se adaptar às mudanças e criar novos caminhos. Talvez esse tempo de pausa é o que a sua mente precisa para trazer novas ideias. Mantenha o entusiasmo e se pergunte, qual é o meu próximo passo aqui? O que pode ser feito nesse momento? Você não precisa saber quais são todos os passos do caminho. Você precisa apenas saber qual o passo a ser dado agora, já, aí mesmo onde você está. Assim como fizemos muitos planos para os próximos meses, talvez anos, acabamos de comprovar que as coisas mudam independente do nosso controle. Felizmente, nós podemos ter sabedoria e aceitar o que não podemos controlar, porque nós podemos mudar aquilo que nos impede de aceitar. E quando eu aceito a realidade, eu deixo de criar resistência. Eu caminho em direção ao fluxo da vida, não contra ela. Vamos agir já!